Boa tarde a todos, é um privilégio estar aqui nesta igreja mais uma vez e poder participar desta vigília. Queria dar as boas-vindas a você que está nos acompanhando e falar para você ir lá pegar a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e acompanhe esse estudo que eu tenho certeza que vai enriquecer sua jornada espiritual. E eu espero de todo o meu coração que você possa ter muitas questões teológicas solucionadas, mas que você também saia desta noite com uma decisão tomada em seu coração. Para começar essa reflexão, eu gostaria de relembrar algo que ocorreu no ano passado. No dia 28 de janeiro de 2020, Donald Trump, ao lado de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, propôs um plano de paz para o conflito entre Israel e Palestina. A proposta do então presidente norte-americano incluía a adoção de dois estados livres e soberanos, um estado judaico com sede em Jerusalém e outro estado palestino com sede em Abudiz, a pouco mais de um quilômetro da cidade velha de Jerusalém. Como era de se esperar, essa notícia causou uma revolta entre os palestinos e ameaças de retaliação por parte do Hamas, um movimento islâmico extremista de orientação sunita. Com certeza você já ouviu falar do Hamas. Mas o que mais me chamou a atenção naquela época não foram as reações dos muçulmanos, que já era uma reação esperada, mas a reação de muitos evangélicos, os chamados cristãos sionistas, que se manifestaram intensivamente, contundentemente a favor daquela proposta. John Hague, por exemplo, presidente da organização Christians United for Israel, emitiu uma nota afirmando que aquela foi a melhor proposta de paz apresentada por um governo norte-americano. Mike Evans, um dos conselheiros espirituais de Trump, em entrevista ao Jerusalem Post, também se manifestou dizendo que aquele acordo havia sido divinamente inspirado. Esse posicionamento evangélico chama nossa atenção para algo, o papel de Israel na teologia cristã. Ao longo dos séculos, a igreja tem debatido o papel de Israel no plano da redenção e como a igreja deve se relacionar com o povo judeu. De um lado, estão os adeptos do dispensacionalismo, e eu já vou explicar o que isso significa. Do outro, estão os adeptos do supercessionismo. O primeiro modelo, o dispensacionalismo, diz que a história da redenção foi dividida em sete partes, em sete dispensações ou economias. Talvez você não tenha ouvido esses termos teológicos, mas com certeza você já ouviu alguém dizer assim, você não precisa mais guardar a lei, porque isso daí era para a dispensação dos judeus, agora nós vivemos na dispensação da graça. Você já ouviu alguma vez alguém falar dessa maneira? Você já ouviu alguma ideia de arrebatamento secreto? Você já ouviu falar de um período de tribulação de sete anos? Todas essas ideias estão relacionadas com o dispensacionalismo. De acordo com o modelo básico do dispensacionalismo, conforme propôs-se inicialmente por John Nelson Darby, a história da redenção se divide em sete dispensações. Inocência, consciência, governo humano, A promessa, a lei, a graça e a dispensação milenar. De acordo com esse modelo, Deus tem um plano para a salvação do povo judeu e outro plano para a salvação dos gentios, para a igreja. Já o segundo modelo, o supersessionismo, é aquela ideia de que o povo judeu foi rejeitado por Deus quando negou Jesus. Logo, como desdobramento desse posicionamento teológico, acredita-se que as promessas bíblicas referentes ao antigo Israel sejam transferidas para a igreja cristã, que a lei seja substituída pela graça, que o antigo testamento seja substituído pelo novo testamento, que o sábado seja substituído pelo domingo. E dentro ainda desse modelo supersessionista ou substitucionista, existe ainda uma variação que é a ideia tipológica. A ideia é que o antigo Israel era uma sombra da igreja ou de Cristo. O que também, de alguma forma, anula o papel desempenhado pelo povo judeu e por Israel. Mas eu pergunto a você, o que as escrituras dizem a respeito de Israel e a igreja? Será que esses dois modelos que eu apresentei para vocês, o modelo dispensacionalista e o modelo supersessionista, são compatíveis com a visão bíblica? E o que isso tem a ver com a ideia de remanescente nos escritos paulinos? Como esses temas convergem? O apóstolo Paulo, que também teve que resolver um conflito entre judeus e gentios, responde a essas perguntas em Romanos capítulos 9 a 11. Especialmente no capítulo 11. E eu quero convidar você, vai lá, pega a sua Bíblia. Se você estiver sentado na sua sala, se você estiver na cama, vai lá, pega na estante a Bíblia e abre, acompanha conosco. Abra lá em Romanos capítulo 11. Em Romanos capítulo 11, Paulo vai falar do remanescente eleito conforme a graça, segundo a graça, o remanescente segundo a eleição da graça. E para ilustrar esse remanescente, ele conta uma metáfora, a metáfora das duas oliveiras. Nós vamos analisar esse capítulo agora, e comparar esse conteúdo que nós vamos ler com essas duas visões. A visão dispensacionalista e a visão supersessionista. E depois, nós vamos extrair algumas implicações para a ideia de remanescente. Vamos ver o que Paulo quis dizer com o remanescente. E também extrair lições para a nossa vida. Porque não basta que nós estudemos conceitos abstratos e teológicos, mas nós precisamos vivenciá-los, nós precisamos colocá-los em prática em nossa vida. Então, nós vamos extrair conceitos para a nossa vida diária. Eu quero começar lendo Romanos capítulo 11, versos 1 a 7. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo. O texto bíblico diz o seguinte. Pergunto, pois, terá Deus por ventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, respondeu o apóstolo Paulo. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a escritura se refere a respeito de Elias? Como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Verso 4. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim sete mil homens que não dobraram joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Verso 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. E o último verso, que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. O apóstolo Paulo começa falando de uma suposta rejeição. E ele faz uma pergunta retórica. Terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? E o próprio apóstolo responde de maneira contundente. E a sua resposta é de modo nenhum. Deus não rejeitou o seu povo. É importante mencionar que Paulo tinha em mente o mesmo Israel rebelde e contradizente que ele havia mencionado no capítulo 10, no verso 21. Confere aí o verso 21 do capítulo 10 na sua Bíblia. Eu destaco o verbo que é utilizado aqui nesse texto, o verbo rejeitar. No texto grego, que foi o texto original, o texto original do livro de Romanos e de todo o Novo Testamento, a palavra utilizada aqui é o termo apotel. E o termo apotel, traduzido como rejeitar, é usado apenas seis vezes no Novo Testamento. O interessante é que, dessas seis vezes que o verbo apotel é utilizado, apenas duas vezes esse verbo tem que ver com o status pactual de Israel. E essas duas vezes em que essa palavra é utilizada nesse contexto, é justamente em Romanos 11, versos 1 e 2. Ou seja, os únicos versos que discutem o status de Israel são Romanos 11, 1 e 2. E eles afirmam categoricamente que o povo judeu não foi rejeitado por Deus. Isso nos mostra que a suposta rejeição de Israel não é apoiada pelas Escrituras. Como Ellen White observou no livro Atos dos Apóstolos, na página 375, Embora houvesse Israel rejeitado seu filho, diz Ellen White, Deus não o rejeitou. E para tornar essa argumentação ainda mais clara, o apóstolo Paulo cita o exemplo de um remanescente, ali no verso 5, um remanescente segundo a eleição da graça. E ele diz que, a partir da experiência de Elias e dos sete mil homens que não dobraram os joelhos perante Baal, que há um remanescente no povo de Israel. Isto é, aqueles judeus que haviam crido em Jesus. É importante destacar aqui, conforme o exemplo mencionado, que o remanescente fiel é parte de Israel e não uma nova entidade. A ideia supersessionista diz que Israel foi rejeitado e que foi introduzido uma nova entidade, a igreja. Mas aqui Paulo não fala de uma nova entidade. Ele fala que do povo de Israel permaneceu um remanescente. Permaneceu um grupo de judeus fiéis à aliança abraâmica, fiéis à aliança sinaítica, mas que também acreditaram em Jesus. E esses, então, passaram a compor o remanescente. E aqui nós podemos extrair a primeira lição da nossa reflexão. E a primeira lição nos diz que não existe dois caminhos para a salvação. Existe apenas um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Há apenas esse caminho para a salvação. Portanto, querido amigo, não há como ser parte do remanescente conforme, segundo a eleição da graça, sem antes aceitar a Cristo. O que você está esperando para tomar essa decisão? O que você está esperando para fazer uma aliança com Deus por intermédio de Jesus? É preciso aceitar a Jesus para se tornar parte desse grupo seleto. Um nascimento nobre não garante um espaço dentro do remanescente. Era isso que Paulo estava argumentando. Para ser parte do remanescente, é preciso crer em Jesus. É preciso entregar-lhe a vida. E você já entregou a sua vida a Jesus? Você já tomou essa decisão? O que você está esperando para fazer uma aliança com Deus? O objetivo de Deus, nesta noite, por intermédio desse estudo, é que você aceite essa graça ilimitada e as promessas da aliança de Deus com Israel. Afinal, se sois de Cristo, diz Paulo lá em Gálatas capítulo 3, verso 29, também sois descendentes de Abraão e herdeiros da mesma promessa. O texto bíblico continua e eu quero convidar você a ler agora comigo. Deixe a sua Bíblia aberta e acompanhe a leitura a partir do verso 11. Romanos 11, verso 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúme. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Quanto mais a sua plenitude. Verso 13. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Então, Paulo continua no verso 15. Porque, se de fato terem sido eles rejeitados, trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos. E o verso 16, a primeira parte, nós vamos parar aqui. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. O verso 16, então, aqui, termina falando dessa parte endurecida de Israel. O verso 7 menciona que, além de um remanescente fiel do Israel histórico, houve uma parte do povo judeu que foi endurecida. E essa declaração desperta, então, a pergunta do verso 11. Porventura, diz Paulo, tropeçaram para que caísse? E ele responde novamente, de modo nenhum. Observe que Paulo tinha em mente a parte endurecida de Israel, e não a totalidade do povo. Uma ideia que é consistente em toda a narrativa de Romanos 11. O apóstolo disse que a transgressão dessa parte endurecida, levou salvação aos gentios, a fim de causar ciúmes no povo judeu. Com esse argumento, Paulo retomou o texto de Romanos capítulo 10, verso 19, que diz o seguinte, Romanos 10, verso 19. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porém ciúmes com o povo, que não é nação, com gente insensata, e vos provocarei a ira. Aqui Paulo está citando o Deuteronômio capítulo 32, verso 21. E Paulo, ao retomar esse texto, ele revela sua esperança de que a salvação dos gentios pudessem, de alguma forma, sensibilizar a parte endurecida de Israel. Ou seja, aqueles judeus que haviam permanecido incrédulos. Na sequência, o apóstolo, utilizou uma comparação para reforçar e complementar o seu argumento. Partindo de uma premissa menor, para uma premissa maior. Ou seja, se a transgressão de parte de Israel levou salvação aos gentios, seria natural pensar que a plenitude dos judeus convertida resultaria em algo ainda mais surpreendente. Paulo diz, no verso 15, se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação para o mundo, que será seu reestabelecimento, se não vida dentre os mortos. Agora algo precisa ser destacado. Talvez você já tenha percebido algo que lhe causou incômodo. O verso 15 diz que essa parte endurecida foi rejeitada. Mas como assim, pastor? O senhor não tinha dito que, nos versos 1 e 2, Paulo falou que os judeus não foram rejeitados? Mas agora, no verso 15, é dito que eles, ou pelo menos uma parte do povo de Israel, aquela parte endurecida, foi rejeitada? Antes de responder a essa questão, é preciso destacar dois pontos. O primeiro deles é que a palavra rejeitado aqui é diferente da palavra rejeitado nos versos 1 e 2. Isso já nos mostra, de antemão, que o apóstolo Paulo tinha outra coisa em mente. O segundo ponto a ser observado. O termo apobalo, aliás, apóbole. Apobalo é o verbo e apóbole é o substantivo. O verbo, o substantivo apóbole, ocorre apenas duas vezes, duas vezes em todo o Novo Testamento, em todo o grego bíblico, uma vez em Romanos 11 e 15, exatamente esse texto que nós estamos lendo, e outra em Atos, capítulo 27, verso 22. E o interessante é que nenhum desses dois versos traz consigo, ou pelo menos a palavra não traz consigo, inerentemente, a ideia de rejeitar. E você pode verificar na sua Bíblia, Atos, capítulo 27, verso 22, e você vai ver que não existe nada ali que transmita a ideia de rejeição. Segundo dicionários de grego, como, por exemplo, o conceituado dicionário de Lidl Scott, a expressão apóbole pode ser traduzida como lançar fora. Portanto, é provável que a intenção de Paulo aqui fosse dizer que a parte endurecida de Israel havia sido lançada fora, ou seja, ela havia sido excluída do remanescente. Vocês estão entendendo o que Paulo está dizendo aqui? Vocês estão acompanhando? Havia o povo de Israel. Entre o povo de Israel, uma parte permaneceu como um remanescente, como Elias, como os sete mil que não dobraram os joelhos perante Baal. E a outra parte foi endurecida, e essa parte, então, foi lançada fora. Eles precisariam se converter. Eles tropeçaram, como disse o apóstolo Paulo. E aqui vem mais uma aplicação para nós, para a nossa vida. Assim como a parte endurecida de Israel, todos nós estamos sujeitos a tropeços em nossa jornada espiritual. Pode ser que você tenha se afastado dos caminhos de Deus, traindo seu esposo, sua esposa, recaindo no vício do álcool, no vício das drogas, no vício da pornografia. Pode ser que você esteja negligenciando o chamado que Deus lhe fez, a missão que Deus lhe concedeu. Eu não sei no que você tem tropeçado. Mas a boa notícia é que, se você quiser, Deus está disposto a reintegrar você no povo remanescente. Se você não permanecer na incredulidade, como diz Paulo no verso 23, Deus pode reintegrá-lo no povo de Deus. Eu não sei no que você tem tropeçado, mas saiba de uma coisa. Deus está estendendo a mão para ajudar você a se levantar. Pode ser que você esteja prostrado nesse momento. Pode ser que você tenha tropeçado e caído, e as suas pernas já não tenham mais forças para se reerguer sozinhas. Mas Deus está estendendo a mão, está estendendo o seu braço poderoso para erguer você. Então, neste momento, não recuse essa oportunidade. Agarre o braço de Cristo, agarre o braço poderoso de Deus. E se reerga, saia desse buraco, levante-se. Esse é o chamado que Deus está fazendo para você neste momento. Reerga-se da sua situação. Não sei no que você tem tropeçado, eu já disse. Mas, independentemente do seu erro, Deus quer reerguer você. No livro Caminho a Cristo, nas páginas 33 e 34, Ellen White nos diz algo muito bonito. Preste atenção no que ela nos diz. Ao ver a gravidade do pecado, ao perceber como você realmente é, não fique desesperado. Foi para salvar pecadores como você que Cristo veio. Não temos que reconciliar Deus conosco, mas, que amor maravilhoso, diz ela. Deus, em Cristo, está reconciliando o mundo. Reconciliando consigo. Através de seu terno amor, Ele está procurando conquistar o coração de seus filhos desviados. Nenhum pai deste mundo é tão paciente com as falhas e os erros dos seus filhos, como Deus é com aqueles a quem Ele quer salvar. Ninguém insiste tão amorosamente com o transgressor. Lábios humanos jamais pronunciaram palavras tão carinhosas, ao perdido, como Ele pronunciou. Todas as suas promessas, diz ela, e admoestações são manifestações de um amor indescritível. Esse é o Deus que quer trazer você de volta. Esse é o Deus que quer reerguer você. Esse é o Deus que, na época de Paulo, queria trazer o seu povo da aliança de volta para os caminhos de Deus. Depois de ter afirmado que uma parte de Deus havia tropeçado, Paulo adverte os gentios conversos a temer a Deus e não se considerar superiores a eles. E como recurso didático, o apóstolo propõe uma metáfora, a metáfora da oliveira, na qual Israel é comparada a uma boa oliveira e os gentios são comparados a uma oliveira brava. E ele utiliza essa metáfora para ilustrar o conceito de remanescente, que é o tema do nosso estudo. Eu quero convidar você agora a ler comigo Romanos capítulo 11 e nós vamos ler a segunda parte do verso 16 até o verso 24. Acompanhe a leitura. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, foram quebrados, aliás, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Verso 19. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te soberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, diz o apóstolo Paulo, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois, se fosse cortado daqui, por natureza era oliveira brava, e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais serão enxertados, na sua própria oliveira, aqueles que são ramos naturais. provavelmente você já ouviu falar de enxerto, mas eu não sei se você conhece como funciona esse processo. Eu tive a oportunidade de crescer em uma chacra, e eu já vi como era feito um enxerto. O enxerto funciona mais ou menos da seguinte forma, uma planta tem o seu caule ou o seu tronco cortado, e um ramo ou um broto é colocado ali, e é então amarrado ou colocado com uma fita, de modo que aquele ramo ou aquele broto se incorpore ao caule ou tronco da planta original. Isso é muito comum, por exemplo, em plantações de laranja, em que os agricultores plantam um pé de limão, e então podam aquele pé de limão e fazem um enxerto de ramos de laranja, para que a árvore cresça e produza laranja. Isso porque o pé de limão é mais forte contra pragas e a laranja acaba tendo mais qualidade. Então, basicamente, esse é um processo de enxerto. A ideia é de que um ramo é colocado numa árvore a qual ele não pertence, mas se cuidado, aquela árvore, então aquele ramo é incorporado pela planta e ele passa a crescer como se fosse parte natural daquela planta, daquela árvore. A parte endurecida de Israel, dentro dessa metáfora, nós vimos que Israel é comparado à boa oliveira, Israel, especialmente o remanescente, e que os gentios são comparados a uma oliveira brava. A parte endurecida é descrita por Paulo aqui como os ramos que foram cortados e lançados fora, conforme nós já vimos aqui no verso 15. Paulo utiliza como base para a sua argumentação um texto do profeta Jeremias, lá de Jeremias capítulo 11, verso 16, que diz, Esse texto deixa bem claro que Paulo tinha em mente o Israel que havia sido infiel à aliança. Aqui, a árvore, a oliveira, não se trata de uma nova entidade. É a mesma árvore de Israel que havia permanecido em fiel à aliança, assim como Jeremias havia dito. Não há espaço para uma nova árvore. Ao incluir os gentios na aliança com Israel, que são retratados, como nós já vimos, como ramos da oliveira brava, que foram enxertados na oliveira boa, na oliveira israelita, Paulo evocou o cumprimento do propósito divino para as nações. O Senhor havia prometido ao patriarca Abraão que todos os povos, todas as famílias da terra seriam abençoados por intermédio da descendência dele. E aqui nessa metáfora, possivelmente Paulo esteja fazendo alusão ao texto de Gênesis capítulo 12, verso 3, em que é dito que em ti, em Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. É muito curioso que a palavra abençoar, que no hebraico é o termo barah, na época do apóstolo Paulo e também no segundo século, ela tinha mais de um sentido, ela tinha também a acepção de enxertar. Olha que curiosa essa informação. A palavra abençoar na época de Paulo, ou seja, no primeiro século e também no segundo século, também era usada com o sentido de enxertar. E tem uma citação talmúdica, que na verdade é uma citação, embora o talmúd tenha sido compilado posteriormente, essa citação é atribuída a um rabino que viveu no segundo século. E no tratado de Evamote, na página 63A, é dito o seguinte, olha que interessante essa citação. E o rabi Elazar disse, O que está escrito? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O santo, bendito seja ele, disse a Abraão, eu tenho dois ramos, e a palavra ramos, aqui em hebraico, é berahot, ou seja, a mesma palavra para bênçãos. Bons para enxertar, e aqui, no texto do Talmud, está o verbo, literalmente, abençoar. Em você, Rute, a Moabita, e Naamá, a Amonita. Naamá, havia sido uma das esposas de Salomão e mãe do rei Roboão. A ideia aqui é a seguinte, Paulo está trabalhando com esse duplo sentido do verbo enxertar. Então, a ideia é que ao enxertar os gentios na árvore israelita, Deus estava cumprindo o seu propósito de abençoar todas as famílias por intermédio da descendência de Abraão. Estava cumprindo, em outras palavras, a promessa de Gênesis, capítulo 12, verso 3. Assim, o apóstolo reafirmou a judaicidade da boa Oliveira. O plano de Deus era que Israel tivesse florescido na igreja por intermédio de Jesus e que a igreja estivesse enraizada na aliança de Israel. Eu vou repetir esse conceito para que você possa captá-lo bem. O plano de Deus era que Israel tivesse florescido na igreja por intermédio de Jesus e que a igreja estivesse enraizada na aliança de Deus com Israel. Israel. Agora, nós já podemos fazer algumas conclusões desse assunto e como eu havia dito a princípio, retomar a ideia do dispensacionalismo, do supersessionismo e ver o impacto disso para a teologia paulina de remanescente. O primeiro ponto que nós podemos concluir é que a interpretação supersessionista, ou seja, a ideia de que a igreja substitui Israel é incompatível com a metáfora das duas oliveiras. Não existem duas árvores. A árvore não é cortada para ser plantada uma nova. Há apenas uma árvore cujo alguns galhos foram quebrados e lançados fora, cortados e outros foram enxertados. O apóstolo argumentou que a aliança de Deus com o povo judeu foi estendida aos gentios. Portanto, a metáfora das duas oliveiras e a Bíblia por conseguinte, porque esse é o texto que trata do status pactual de Israel, não fala de rejeição e exclusivismo, mas de graça e inclusão dos gentios. O apóstolo descartou a ideia de que Israel tivesse sido rejeitado e ainda fez uma advertência aos gentios e por extensão àqueles que defendem o ponto de vista supersessionista. Paulo diz em Romanos 11, verso 18, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. De fato, a única rejeição definitiva sugerida pelo texto bíblico aqui é a da teoria substitucionista ou supersessionista e não do povo judeu. O segundo ponto que nós podemos concluir aqui é que a interpretação dispensacionalista também não tem sentido à luz da metáfora das duas oliveiras, porque a ideia central evangélica dispensacionalista é que existe um plano específico para Israel e um plano específico para a igreja. Os judeus vão ser salvos por guardar a lei e os gentios os judeus aliás, os gentios que se converteram isto é, os cristãos vão ser salvos por intermédio da graça de Cristo. Mas aqui Paulo rejeita claramente essa ideia. Não existem dois caminhos para a salvação. Existe apenas uma árvore, um caminho para a salvação e esse caminho para a salvação passa por Jesus Cristo. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo em seu coração, você precisa fazê-lo para se tornar parte desse povo. Assim como aqueles judeus que foram endurecidos, a parte endurecida de Israel. Se eles permanecerem na incredulidade, eles ficarão de fora desse povo remanescente. Mas, se eles se arrependerem, Deus os enxertará de novo. Afinal, a salvação vem primeiro para os judeus e depois para os gentios como diz o apóstolo Paulo. A inclusão dos gentios na árvore judaica ilustra a unidade da aliança de Deus com Israel e a igreja. Por meio da fé em Cristo, os gentios são incorporados a Oliveira Boa e se tornam descendentes de Abraão e herdeiros da mesma promessa. Conforme nós já mencionamos em Gálatas, capítulo 3, verso 29. Eu gostaria de concluir essa parte mais teológica com o pensamento de Hans LaRondel. Curiosamente, Hans LaRondel é citado muito nesse tema de Israel e a igreja e sempre é referenciado ou mencionado o seu livro O Israel de Deus na profecia. Mas, curiosamente, Hans LaRondel próximo de sua morte escreveu o livro Our Creator Redeemer que a Unas Press publicou recentemente com o título de Nosso Criador Redentor. E nesse livro Hans LaRondel muda muitas de suas opiniões. E aqui ele acaba rejeitando um pouco dessa ideia que ele tinha mais substitucionista, supersessionista e ele conclui exatamente dessa forma. Veja o que ele diz. Tanto Israel quanto a igreja são alvos da misericórdia do Deus Criador. Consequentemente, a igreja não se coloca ao lado de Israel. Ou seja, aqui ele está combatendo o dispensacionalismo. Tampouco o substitui e aqui ele diz contra, ele adverte contra o supersessionismo. A igreja apostólica restaurou o Israel de fé. Continuou o Israel de Deus pela fé no Messias da profecia e esperou com ansiedade a herança de Israel, a nova Jerusalém. Queridos, eu não poderia terminar sem fazer um apelo para você. Nós vimos aqui que a metáfora das duas oliveiras não ensina nem o dispensacionalismo nem o supersessionismo, mas um tipo de inclusivismo. O remanescente fiel que era composto pelos judeus que haviam crido em Jesus estava aberto para receber os gentios na aliança de Israel. Eles precisariam crer em Jesus e aceitar a aliança de Israel para então serem parte do remanescente fiel. E o primeiro chamado que eu gostaria de fazer para você, o primeiro chamado que eu gostaria, o primeiro apelo que eu gostaria de fazer de fazer a você é que Deus está te chamando se você ainda não pertenceu nenhuma vez ao povo de Deus, se você nunca fez parte dessa igreja, desse movimento remanescente que é herdeiro desse remanescente fiel de Paulo conforme apresentado em Romanos 11, o convite de Deus para você nessa noite é que você venha até Ele, que você seja enxertado, a seiva do Espírito pode transformar galhos secos e quebradiços em galhos em ramos cheios carregados de folhas e de frutos, Deus quer proporcionar a você um poder vivificante para que você que era quem sabe um galho seco utilizando a metáfora de Paulo seja enxertado e se torne parte dessa árvore verdejante. Davi no Salmo 52 verso 8 diz algo muito legal ele diz assim quanto a mim porém sou como a oliveira verdejante na casa de Deus confio na misericórdia de Deus para todos sempre o que você está esperando para fazer parte desse remanescente primeiramente eu quero fazer um convite a você que nunca fez parte desse remanescente que precisa ser enxertado você precisa passar pela experiência de Cristo para se tornar um legítimo herdeiro de Abraão e se tornar parte da aliança de Deus com Israel Deus quer que você floresça na aliança dele com o povo eleito com Israel e que você se torne um verdadeiro filho de Abraão agora se você já fez parte do povo de Deus se você já pertenceu a esse remanescente mas por algum momento você tropeçou na sua jornada espiritual o convite de Deus é que você retorne como eu disse Deus quer transformar os galhos secos em ramos repletos carregados de fruto Deus quer comunicar esse poder de vida ele quer que a seiva do Espírito flua por você ele quer que você esteja imbuído do Espírito Santo Ellen White nos diz algo muito bonito no livro Caminhar Cristo ela diz que ninguém é tão pecador que não possa encontrar força pureza e justiça em Jesus que por todos morreu ele deseja livrar os pecadores de suas vestes manchadas e poluídas pelo pecado e vestir neles as vestes brancas de justiça o grande coração do amor infinito se volta para o pecador com ilimitada compaixão em Jesus diz Ellen White temos a redenção pelo seu sangue a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça sim apenas creia que Deus é seu auxiliador diz ela ele quer restaurar sua imagem imoral no ser humano à medida que você se aproximar de Deus com arrependimento e confissão preste atenção no que ela diz ele se aproximará de você com misericórdia e perdão não se considere um galho seco pode ser que você tenha tropeçado mas hoje você tem total condição de ser reintegrado ao povo de Deus basta que você creia em Jesus e abrace essa aliança ou seja que você guarde os mandamentos de Deus e que você creia em Jesus para a salvação dos seus pecados para o perdão a expiação dos seus pecados a lei é um sinal da aliança não é um meio de salvação mas o chamado aqui esse remanescente fiel é o remanescente fiel do povo de Israel e o povo de Israel guarda a lei mas o remanescente é fiel porque ele não permaneceu incrédulo em Jesus você precisa crer em Jesus esse é o primeiro passo então se aproximar de Deus em arrependimento e ele virá com misericórdia e perdão e você será parte de Israel você será um verdadeiro filho de Abraão eu gostaria de encerrar essa mensagem com os próprios textos com os próprios versos de Romanos 11 eu quero ler com vocês o verso 30 ao verso 32 em que depois de falar para os judeus e falar para os gentios Paulo concluiu porque assim como vós ou seja os gentios também outrora fostes desobedientes a Deus mas agora alcançastes misericórdia a vista da desobediência deles isto é dos judeus assim também estes agora foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia a vista do que vos foi concedida porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos o remanescente é uma comunidade aberta é uma comunidade de misericórdia uma comunidade que está pronta para receber aqueles que estão feridos os galhos secos o remanescente então fala aqui de acordo com Paulo de inclusão e não de rejeição e eu encerro essa mensagem com o verso 26 em que Paulo diz assim então todo o Israel será salvo esse Israel composto de judeus e gentios esse Israel apocalíptico e eu espero que eu e você sejamos parte desse Israel que eu e você permaneçamos fiéis dentro desse remanescente e como disse Davi que nós sejamos uma oliveira verdejante na casa de Deus que o Senhor o abençoe e o guarde e que naquele grande dia quando ele retornar nas nuvens do céu com seu filho todos nós estejamos entre as doze tribos de Israel que Deus o abençoe não Amém.